Boa noite, Rovares. Depois da Copa do Mundo, dois jogos fora de casa. Dois empates, um contra o Asa de Arapiraca, em Arapiraca, o outro contra o Fortaleza, em Fortaleza. Agora, no próximo final de semana, o Botafogo vai jogar diante da equipe do Águia de Marabá, em João Pessoa, no estádio Almeidão. A torcida está ansiosa para poder ver o time jogando depois da Copa do Mundo. A última vez foi antes da Copa, numa partida contra o Cuiabá, pela Série C. E agora, pela mesma competição, o time do Botafogo vai jogar dentro de casa contra o Águia, que é o representante do Pará. Para este compromisso, a grande novidade será a volta do goleiro Genivaldo, que esteve de fora no empate diante do Fortaleza. Foi substituído por Carlos, que já jogou aí no 13 de Campina Grande, mas agora o Genivaldo está confirmado na sua volta diante dessa equipe do Águia de Marabá. Portanto, Gustavo, a expectativa do torcedor pessoense é realmente voltar a ver jogos da Série C e também o jogo da Série D, que no sábado o Campinense joga pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro aqui, em João Pessoa, no Almeidão. O Almeidão, que domingo, sábado, é Série D, domingo, Série C, o jogo do Botafogo. É com você, Rovores.